Com o seu controle você pode fazer muitas coisas, você tem um salto duplo, você pode correr, você pode fazer um cancelamento no ar, você pode fazer saltos longos, saltos agachados e uma espécie de cambalhota. Isso tudo é muito básico, mas adiciona uma certa complexidade ao jogo que é sempre bem-vinda. Clive N. Vrinch tem um ótimo nível de detalhamento em cada nível, é algo simplesmente impressionante. Ainda não estou totalmente convencido com as texturas dos cenários do jogo, sei lá, não estou totalmente empolgado. Mas posso dizer que tem um grande número de detalhes que em muitos momentos me deixaram impressionado. Na verdade, a primeira impressão de Clive N. Vrinch não é particularmente forte, com uma exposição de história relativamente simples por meio de uma interação silenciosa entre vários personagens principais, com a maioria exibindo um olhar de mil jardas não muito diferente do inicial. Impressões dos personagens animatrônicos que estrelariam Five Nights at Freddy's. Por mais inquietante que seja a cena inicial, vale a pena mencionar que este jogo é o resultado de um ciclo de desenvolvimento de 10 anos e liderado principalmente por um único desenvolvedor, portanto, é razoável definir expectativas como tal. Para um jogo que pretende ser um novo concorrente no espaço de plataformas, como seria um projeto familiar para qualquer um versado no gênero, Clive N. Vrinch gira em torno dos esforços de nossos heróis titulares para parar o malvado Dr. Dalcus, uma figura do estilo neocórtex que está decidida a atravessar o tempo e o espaço em uma lance para adquirir várias pedras antigas que dizem conceder poder incalculável. É claro que Clive e Vrinch não estão muito atrás em sua perseguição para impedir que o enredo seja realizado e isso os leva a embarcar em uma jornada de dobra no tempo em diferentes períodos e locais históricos. Depois de começar a jogar, você começará a encontrar personagens com os quais pode conversar pressionando o botão triângulo. É aqui que você começará a juntar as peças da trama solta que envolve Clive N. Vrinch. O nefasto Dr. Dalcus, com a ajuda de seu segundo em comando, general Olga Cheshikog, roubou um dispositivo de viagem no tempo da cientista Nancy Merrickarp. Usando-o, Dalcus viajou de volta a 11 fusos horários diferentes para coletar pedras antigas que ele acha que lhe darão um grande poder. Pedindo ajuda a seu primo Clive e seu aprendiz Vrinch, Nancy incumbe seus amigos de usar uma geladeira que viaja no tempo para voltar aos fusos horários que o Dr. Dalcus bagunçou, coletar as pedras e derrotar seus generais. A narrativa de Clive N. Vrinch não avança muito além do MC Guffin inicial. A história informa os objetivos de cada nível, mas há pouco ou nenhum desenvolvimento além disso. Há dicas regulares de algo mais profundo, algo mais coerente com o plano do Dr. Dalcus, mas nunca se materializa. É muito antiquado a esse respeito, definir um propósito e simplesmente deixar você jogar. Em vez disso, a jogabilidade colecionável deste jogo fala isso. Ao nível dos efeitos sonoros e dobragem de voz é bastante curioso e original, terás sempre muitas vozes, gestos, sons, que não serão necessariamente palavras. A música do jogo é sempre muito adequada à situação e os efeitos sonoros são bastante bons. Clive N. Vrinch é um jogo altamente divertido, com uma fórmula que deu muito bons resultados ao longo do tempo e com muitas referências às glórias do passado. Não é o mais novo, mas está tudo muito bem feito e com um nível de detalhamento enorme, o que definitivamente o torna um jogo de plataforma sólido.